Existem muitos tipos de dinâmicas. Algumas são complicadas e outras não. Observe este campo de vetores no espaço que depende de um parâmetro A. Comecemos escolhendo A igual a 0,3 e observemos o futuro de um grande número de condições iniciais. Depois de certo tempo, todas elas se aproximam de uma trajetória periódica. Nenhum caos aí. É claro que existe uma medida SRB, pois todas as trajetórias ao final acabam girando firmemente em torno de uma curva fechada. Mudemos lentamente o parâmetro A. Veja, para A igual a 0,335, a trajetória periódica se duplicou. Não temos ainda o caos, mas uma trajetória periódica duas vezes maior. E depois, para A igual a 0,380, a trajetória periódica é quadriplicada. E depois, tudo se acelera. Para A igual a 0,405, o sistema se torna complicado e caótico. Mas o que é surpreendente é que se continuarmos a aumentar o parâmetro A, de repente, sem aviso, a dinâmica caótica volta a ser simples, se reduz de novo a uma trajetória periódica. Como entender estas bifurcações? Qual o comportamento mais frequente na natureza? Caótico? Não caótico? Isto não está nada claro. Durante séculos, nem sequer pensávamos que o caos pudesse existir, e hoje, nós o encontramos em toda parte. Para cada valor de A, observamos a passagem do atrator por um plano, e a desenhamos em vermelho. Quando o parâmetro varia, surge um desenho ramificado, que chamamos de diagrama de bifurcação. Lindo, mas difícil de entender. Veja ainda outras dinâmicas. Naturalmente, o matemático procura criar resultados que sejam sempre válidos, mas muitas vezes ele começa por observar exemplos. Sua esperança é, então, que isto que ele vê num exemplo simples possa se realizar em toda generalidade. Retomemos a ideia de Laurence, Sinai-Ruel-Bohen, SRB. A proporção do tempo passado numa bola por uma trajetória converge para um limite independente da condição inicial. É razoável esperar que isso possa sempre ser verdadeiro? Seria muito bonito. Mas não. Como veremos num exemplinho descoberto por Bohen. Observe este campo de vetores num plano. Nele, você vê três posições de equilíbrio. e se inscreva no canal. Uma trajetória iniciada. Depois de um certo tempo, ela se aproxima de uma posição de equilíbrio e depois de outra. Quando se aproxima de um equilíbrio, desacelera e fica um certo tempo na sua vizinhança. E em seguida, parte para outro equilíbrio e fica por aí um tempo ainda maior. Depois volta ainda mais perto do primeiro equilíbrio e fica aí ainda mais tempo, etc, etc. Eis aqui um disquinho verde e observemos o tempo de passagem neste disco. Bem, durante períodos bem longos, ficamos dentro dele. Tanto que a proporção é próxima de 100%. Depois saímos por muito, muito tempo e a proporção cai a um valor próximo de zero. Depois ela chega de novo perto de 100% e depois cai, etc, etc. Veja que não há nenhuma convergência. Não há medida de Sinai Ruel Buen. Então, o que fazer? Abandonar esta ideia? Dizer que Laurent se enganou? Claro que não. É preciso entender que o exemplo que acabamos de ver é muito particular. Se modificarmos um pouquinho o campo de vetores, como aqui, nosso campo não apresenta mais o problema. As novas trajetórias viajam no plano e acabam por se aproximarem de uma trajetória periódica. Do ponto de vista estatístico, tudo se comporta periodicamente. E temos, então, uma medida Sinai Ruel Buen. Então, o que precisamos perguntar não é se estas medidas se apresentam em todas as dinâmicas, mas sim para quase todas. Mas, mesmo assim, é preciso moderar nosso entusiasmo. Observe este campo de vetores. Eis aqui uma trajetória. Tudo vai bem. Ela se acumula sobre uma borboleta, como vemos. Se a condição inicial se desloca lentamente sobre o eixo azul, a coisa segue bem. A trajetória se acumula sobre o mesmo atrator, mesmo que seja preciso certo tempo para chegar aí. E podemos assegurar que a estatística é sempre a mesma. Mas, de repente, sem nenhum aviso, surpresa. As trajetórias vão se acumular noutro lugar, sobre outro atrator que nada tem a ver com o primeiro. Constatamos que o espaço parece se decompor em duas regiões. Se partirmos de um ponto da primeira região, nos acumulamos sobre a primeira borboleta. Se partirmos da segunda região, vamos para a outra. Dito de outra forma, não se pode dizer que existe aí uma medida SRB, porque a estatística limite depende da condição inicial. Mas dizemos que temos duas medidas. Para algumas condições iniciais, a estatística segue a primeira. E para outras, a segunda. Nos anos de 1990, o matemático brasileiro, Jacob Pallis formulou um conjunto de problemas que, se fosse resolvido, nos dariam uma visão global do caos. Um deles consiste em afirmar que a situação que nós acabamos de ver deve ser típica. Em todas as dimensões, um campo de vetores típico deve ter a propriedade de possuir apenas um número finito de atratores. Uma condição inicial típica deve ser atraída por um destes atratores. A cada atrator deve ser associada uma medida Sinaio-Ruelo-Boem, que descreve a estatística assintótica da trajetória típica que ele atrai. Todo um grupo de matemáticos trabalha energeticamente sobre estas conjecturas e parecem resolvê-las neste momento, pedacinho por pedacinho, metodicamente. Uma imagem global parece emergir. Será que esta imagem é muito otimista? O futuro dirá. Hoje não se pensa mais no determinismo como a evolução de uma trajetória individual, mas sim como todo um conjunto em evolução coletiva. A sensibilidade às condições iniciais das trajetórias é compensada por um tipo de estabilidade estatística de todo um conjunto. Será que Buffon, em 1783, não pressentiu isto, escrevendo esta magnífica frase, mostrando um mundo totalmente caótico e complexo, que necessita ser compreendido globalmente? Tudo acontece, pois, com o passar do tempo, tudo se reencontra. E, na extensão livre dos espaços e na sucessão contínua do movimento, toda a matéria é revolvida, toda a forma se apresenta, toda a figura se imprime. Assim, tudo se aproxima ou se distância, tudo se une ou se separa, tudo se combina ou se opõe, tudo se produz ou se destrói pelas forças semelhantes ou contrárias, que por si são constantes, e oscilam sem se anularem, animam o universo e o transformam num teatro de cenas sempre novas e de objetos que renascem sem cessar. Amém. 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 Amém.